Música 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 Aqui nós temos a visualização de cima do Monte Sinai. Música Essa visualização nós temos aqui, esses pontos mais escuros, são as tendas das casas de Israel. Ou seja, era longo o caminho que Moisés fazia até subir o Monte Sinai. Vamos ter agora uma visualização mais próxima do tabernáculo. Música Aqui nesse cantinho nós temos a tenda de Moisés, aqui as pessoas chegando para fazer o sacrifício. E aqui o tabernáculo propriamente dito. Vendo assim, a gente tem uma visualização melhor. Olhando da tenda de Moisés, nós podemos ver aqui Moisés, a entrada, o dormitório, o forno para ele fazer os pães e aqui o povo de Israel se aproximando. Música Música Aqui? Aqui? Atrás? Fica o Monte Sinai. Música O tabernáculo. Vamos ao próximo, mas o tabernáculo. Música Pessoas chegando com seus sacrifícios, né? as ovelhas as pessoas vêm fazer os seus sacrifícios aqui é a entrada essa aqui é a visão de fora do tabernáculo nós estamos tudo a visão aqui que o povo tinha o povo olhava assim aqui são as casas as tendas das pessoas aqui a tenda de Moisés que é um pouco mais afastada das outras temos o monte Sinai aqui na verdade são várias montanhas vamos aqui aproximar um pouco mais agora a entrada do tempo a entrada do tempo esses postes são os que firmam essa o pátio exterior nós temos aqui o tabernáculo a vista do pátio como que era aqui o sacerdote o sacerdote aqui nesse caso dá pra ver o altar você dá uma visualização aqui o altar era assim aqui que as pessoas colocavam os sacrifícios aqui nós vemos as cortinas do templo né do tabernáculo só que antes vamos ver aqui aqui nós temos as cortinas eram três cortinas e uma capa aqui a gente vê a aplicação a bacia da purificação os sacerdotes aqui eles se lavavam os pés e as nuvens para poder entrar para poder entrar no tabernáculo vemos aqui então as três cortinas né a de baixo aqui para a forma o teto a visão de dentro do teto ela é toda abordada e aqui é a entrada do tabernáculo temos aqui o lugar santo onde nós estamos aqui o lugar santo do tabernáculo no lugar santo nós temos um sacerdote e outros sacerdotes que são os levitas no fundo aqui nós podemos ver a bacia o incensário o lugar onde se queima o incenso aqui a mesa dos pães que se divide essa mesa dos pães em vários pães aqui o candelabro vamos nos aproximar mais do lugar santo aqui o altar do incenso que ficava queimando o tempo todo não podia faltar aqui o véu que divide o santo dos santos aqui a a mesa onde ficam os pães aqui o sumo sacerdote esse peitoral do sumo sacerdote ele tem várias pedras preciosas aqui o candelabro ele aqui dentro é cheio de óleo para manter acesa essa chama essa chama se mantinha acesa por causa do óleo que tinha dentro dela aqui é os jarros que faziam a manutenção mantinham o óleo o óleo acesa eles pegavam nesse jarro maior jogavam para o menor e esse jarro menor eles acendiam aqui essa bacia menor eram os utensílios que eram utilizados para manutenção para manter sempre limpo o candelabro agora nós temos aqui também o véu vamos passar aqui o véu o trânsito do véu aqui já estamos dentro do santo dos santos aqui onde a presença de Deus descia é a arca da aliança que simbolizava a própria presença de Deus ela ficava no meio bem no meio do santo dos santos tem aqui dois querubins em cima e a arca propriamente dita ela tinha dentro dela os tábuos da lei os papiros dez pedras do mar vermelho que foi pega no fundo do mar vermelho e aqui os dois querubins para você ter uma visualização do querubim como que era em cima da arca ok essa aqui então é a reprodução da arca da arca da arca temos aqui a visualização do lubeu do sacerdote lá no candelabra então é isso do que não é isso é isso que é isso é isso pode ser